Vai poupar a camisa? Vai poupar a camisa? O pequeno Otávio de 4 anos de idade está se saindo um excelente vendedor. E se depender dele, as mercadorias do bazar vão acabar rápido. Esta é mais uma das ações para ajudar cerca de 90 crianças que fazem parte do projeto formando campeões para a vida por meio do jiu-jitsu. Toda a verba arrecadada será revertida para a compra de kimonos e um tatame. Nós temos várias ações durante o período, durante o mês. E o brechó é uma das ações. Mês passado nós fizemos uma rifa, esse mês nós estamos fazendo o brechó. O mês que vem nós vamos pensar em alguma outra atividade para angariar recursos para adquirir kimonos para as crianças. Kimono, tatame. O bazar foi montado por meio de doações. São roupas, sapatos e acessórios em geral. E estará aberto durante todo o mês de novembro, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. O valor é bem simbólico, de 50 centavos a 1 real. Como vai ficar todo esse mês de novembro, nós vamos ficar com o brechó. E a gente tem mais doações até para buscar. Então, por isso, essa é a intenção de ter esse preço. Para que a gente alavanque e consiga levantar o kimono para todas essas crianças. O Ellington é um dos alunos do projeto. Para ele, o jiu-jitsu é mais que uma técnica, uma lição de vida. O respeito. Acima de tudo, o respeito. Eu cheguei lá não usando tanto isso, entendeu? E hoje em dia eu uso respeito para a minha vida inteira, entendeu? Eu vou levar a minha vida inteira. E as meninas também têm o seu espaço no jiu-jitsu. O jiu-jitsu para mim é, tipo assim, se eu precisar de uma defesa, eu já sei o jiu-jitsu. Não é preciso eu pegar e pedir ajuda para alguém. Eu tenho a minha profissão e o que eu quero para mim, eu quero para todo mundo. Não é só para mim. O que a gente quer não é só o jiu-jitsu. A gente quer todo mundo, um junto com o outro.